A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos conversar, continuar conversando com o nosso querido irmão, Josival Soares de Oliveira. Oliveira escreveu no Facebook, ele escreveu o seguinte, Meu amigo Jair, gostei do seu ponto de vista, de sua explicação estar correta, a sua maneira de entender os evangelhos. Porém, eu fiz uma pergunta a você do seguinte, você disse que no evangelho de João, disse que só basta ter fé ou crer em Jesus e serás salvo pela fé. Eu torno, se te pergunta então, todas as denominações e seitas serão salvas no seu ponto de vista? Porque a maior parte delas tem fé e crer, e crer, né? O meu querido irmão Josival, é o seguinte, é das nossas crenças, e você já deve ter visto, ouvido isso muitas vezes, né? Que a salvação é individual, não tem nada a ver com organização religiosa, sistema religioso, placas de igreja, nada em absoluto. Em absoluto, nada tem a ver com estas coisas. E todo mundo fala que crê, não é verdade? Todo mundo fala que crê. Mas veja bem, eu vou usar uma figura muito simples, e se você é da Roça, você vai entender a minha comparação. Você sabe o que é uma pinguela? O que é uma pinguela? É aquela ponte feita, mal feita, né? Um galho de árvore que é deitado sobre as margens de um ribeirão, né? E que é usada como meio de travessia. E às vezes é um galho que está numa situação tão precária, e o ribeirão deu uma enchente, está caudaloso, e a pessoa está com medo de atravessar, né? De repente o galho quebra, ou não suporta o peso dele, ou ele escorrega, e ele cai e pode se afogar, ele tem medo de se afogar, não é verdade? Isso é uma coisa muito comum no interior, né? Na roça, como a gente diz, não é verdade? Então veja, se há alguém da sua confiança ao seu lado, uma pessoa que realmente você confia, né? Bom, pelo menos você diz que confia, né? E ela te diz, Josival, fica tranquilo, pode atravessar a pinguela, você não vai cair, você vai conseguir, você vai chegar do lado dela, são e salvo. Se realmente você acredita nessa pessoa, você vai arriscar a sua vida, né? Vai entrar pela pinguela e vai atravessar, não é verdade? Vai tentar atravessar. Por que você vai fazer isso? Porque você tem confiança absoluta naquela pessoa. Agora, se você tem dúvidas, aí você não vai, não é verdade? Não é assim as coisas, né? Veja, nós cremos que Jesus Cristo é Deus, é Deus que se fez ouve. Se você tem dúvidas, veja, vai nesse endereço aí, e você vai ver uma tabela, tá? Com centenas de versos, mostrando que Jesus é parte inerente da personalidade de Deus. Entendeu? Ele é parte inerente da personalidade de Deus. O evangelho de João, o primeiro verso, diz assim, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Verbo quer dizer palavra, expressão, voz, enunciação. Então, no verso 14, diz o seguinte, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Senhor Jesus, o verbo divino. Você vê a presença de Jesus na eternidade, evidentemente, eu creio que você está me entendendo. Ele não tinha o nome de Jesus e nem era chamado o Cristo, Cristo no grego, ou Messias no hebraico. Na eternidade, ele era o verbo, era a voz de Deus. Deus não fez nada com suas mãos. Ele falou e as coisas aconteceram. Você lê lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, e disse Deus. E assim, pela sua palavra, ele foi criando as coisas. Esse, e disse Deus, é o verbo de Deus, saindo e realizando as coisas. Por isso, você lê no terceiro verso do evangelho de João, está escrito, que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, o verbo divino, Jesus Cristo. Na eternidade, na eternidade, nada do que foi feito se fez. Então, esse é um, é fundamento de toda a Bíblia, de toda a revelação das Escrituras e a palavra do Senhor Jesus. Então, quando você tem, se defronta com ensinamentos que são contraditórios ao ensino de Jesus, não há nada na Bíblia contraditório. É que a harmonia, a harmonia dela é tão grande que a nossa mente não consegue alcançar. Então, quando você encontra alguma coisa contraditória, confusa, que contra, que não encaixa com o ensino de Jesus, faça o seguinte, fique com o ensino de Jesus. Entendeu? Por quê? Porque ele é Deus, ele é o verbo divino, ele é a palavra que se fez homem e deu a sua vida na cruz do Calvário. Então, você esqueça o resto, seja ele o apóstolo Paulo, seja ele Pedro, o apóstolo Pedro, seja ele o apóstolo Judas, não o que traiu o Senhor, o Judas que está, tem a sua carta aí na sua Bíblia, a carta de Judas, apóstolo, Tiago, que nem apóstolo foi, conselho de ancião, anciães, missionários, seja quem for, esqueça, esqueça, fique com a palavra do Senhor Jesus. E ore a Deus, simples assim, ore a Deus. Vou lhe passar, vou mostrar, vou, vou até citar o ensino do Tiago, não é? Você gosta muito do ensino do Tiago, eu sei disso. Então, Tiago diz o seguinte, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá graciosamente, ele dá liberalmente, porque o objetivo de Deus, na revelação das escrituras sagradas, é que você chegue ao pleno conhecimento da verdade, ele quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, veja, o caminho é esse, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com liberalidade, siga o conselho do Senhor Jesus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ore a Deus em secreto e Deus em secreto vai te responder e vai te iluminar e vai dar condição de você entender e tirar as suas dúvidas. Então, você está pensando agora em sistemas religiosos, em organizações religiosas, viram o seguinte, nenhum grupo religioso, nenhum sistema religioso, nenhum conselho de ancião, tem autoridade, condição, para contradizer o ensino do Senhor Jesus. Então, veja bem, estão passando os versos aí onde o Senhor Jesus, onde você lê vinte vezes o Senhor Jesus dizendo que quem crê em mim tem a vida eterna. Se Ele é Deus, é Deus que se fez homem, é o autor da salvação, Ele é a palavra, Ele é o que está aqui, neste livro, na revelação. Acabou a conversa. Não interessa se fulano, ciclano, beltrano, faz parte deste grupo, ou daquele grupo, ou Ele vai a tal igreja ou aquela igreja lá. Isso não interessa. O que interessa, o que Jesus está dizendo, que para a salvação da alma é necessário confiar somente nesse sangue derramado que justifica o homem na presença de Deus. Acabou a conversa. Não tenho que discutir. fico com isso. Guarda esta palavra. E vai orar a Deus. Que tal? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, seguindo os conselhos do Senhor Jesus e faça uma oração. E diga para ele, Senhor Jesus, eu não estou entendendo. O Senhor fala por 20 vezes que quem crê em você tem a vida eterna? E como é que se clame? Deutrano? Fulano de tal. Ele é de uma outra igreja diferente à igreja que eu pertenço. E ele também está salvo? Me ensina, Senhor. Abre o meu entendimento. Me ajuda. Porque eu quero entender. Está compreendendo? Está compreendendo? Está me entendendo? É simples assim. Eu era crente novinho, novinho, sabe? Trabalhava num banco. E eu tinha um companheiro de trabalho e ele era incrédulo, né? Ele não acreditava nem em Deus. E ele gostava de fazer perguntas para mim, para me deixar esnucado. Esnucado. Um dia ele me perguntou, né? Sempre Deus me deu sabedoria, né? Para responder para ele de uma maneira satisfatória. Mas um dia ele me fez uma pergunta. A pergunta que ele me fez foi o seguinte. Vem cá, me diz uma coisa. Ele diz assim, ó. No verso 3 diz assim, E desse Deus haja luz e houve luz? Não? E depois ele criou o sol. Deus criou o sol. Como é que é isso? Ele disse Deus haja luz e houve luz. E só mais tarde ele foi criar o sol. Como é que é isso? Entendeu? Eu fiquei sem resposta, mas, quer dizer, fiquei sem resposta, não sabia como responder. Então eu disse para ele o seguinte, ó, faz o seguinte, ó, é o seguinte, eu não sei a resposta, tá bom? Mas eu vou perguntar para o autor da Bíblia. E amanhã, eu te dou a resposta, né? E passou aquele dia, e depois eu estava no meio do culto, né? E a resposta veio, né? Eu olhei a Deus a respeito daquele assunto, e no meio do culto a resposta veio, Deus me iluminou. Quando Deus disse, Haja luz e houve luz, ele criou aí uma entidade física, que é a luz, né? A luz, e depois ele criou o sol. O sol é apenas um instrumento gerador de luz. Como é o fósforo, nós temos outras coisas que geram luz. O fósforo, o farolete, né? Entendeu? O isqueiro, né? Tá entendendo? E foi isso que eu respondi para ele, entendeu? Então faça isso, meu querido, tá? Faça isso. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a Deus em secreto, e Deus que te ouve em secreto, ele vai te responder, e vai te iluminar, tá bom? Então aí você vai entender, por que que... Bom, eu vou resumir agora. Essas pessoas, se realmente acreditam, né? No Senhor Jesus, que são capazes de atravessar a pindela, né? Confiar na palavra dele, no sacrifício que ele fez, são salvas, né? Não importa onde elas estejam. Porque a salvação, a salvação, graças a Deus, não pertence a nenhum sistema religioso que não paga imposto, tá? Com CNPJ e tudo, né? E não paga imposto, eu não sei por quê, porque um dia o governo vai querer uma graninha dessas arrecadações absurdas que esse pessoal faz nessas igrejas, tá bom? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, é... Deus abençoe os queridos irmãos e divulgue os meus vídeos, tá? Nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, né? Divulguem os meus vídeos, né? Para que a nossa irmandade, né? conheça o verdadeiro evangelho, conheça a salvação e salve suas almas, né? E o meu querido irmão Josival, por favor, tenha paciência comigo, não fique zangado. Eu vou aproveitar todos os seus comentários, porque eles são muito importantes, sabe? As suas dúvidas são as dúvidas de milhares da nossa irmandade. E assim, todos vão tendo oportunidade de aprender um pouco daquilo que Deus me deu para... de saber, né? Eu não sou o dono da verdade, eu também estou aprendendo, sabe? Graças a Deus, né? Não sou o dono da verdade e também estou aprendendo, tá? Então, todos nós vamos aprendendo juntos a respeito das nossas... ó... das nossas verdadeiras doutrinas, né? E o... o que a Bíblia diz a respeito da... Deus abençoe a todos e fiquem na paz gloriosa do nosso Deus. Sempre em um glorioso nome de Senhor Jesus. Deus abençoe a Deus, o amor e paz, justiça e glória do Senhor. Jerusalém, glória de amor, mansão de paz e de estrelor, por pé podemos convivar a terra que Deus nos vai dar. Aleluia, o Espírito que dará e o povo santo reinará.